Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! O vídeo de hoje é Conheça o tratamento facial com gelo para rejuvelhecer a pele. Dicas orientais. A pele do rosto está exposta todos os dias a diferentes fatores que podem acelerar o processo de envelhecimento da nossa pele. Podem causar alterações que não serão bem vistas esteticamente. A cultura oriental compartilhou a técnica de rejuvelhecimento do nosso rosto usando o gelo. Passando o gelo todos os dias na parte da manhã e à noite por mais ou menos 15 minutos, vai combater acne, eliminar manchas, estimular a circulação sanguínea, refresca e tonifica o rosto sem efeito colaterais, previne e combate o surgimento de precoces de rugas, fecha os poros abertos e previne de cravos. Também desinflama os olhos inchados. Bom meus amores, então eu vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo mais informações para vocês lerem e saberem como que você pode estar fazendo. Bom, se você quiser fazer somente com gelo, pode sim fazer somente com gelo, mas você pode estar fazendo aí umas receitinhas caseiras, naturais, para estar tonificando a sua pele e também hidratando e cuidando mais. Eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo de como que eu fiz as minhas receitinhas, os meus ingredientes que eu estou usando aqui, produtos naturais, na misturinha. Então vamos lá! Bom gente, então o primeiro passo é você fazer um chazinho de camomila e esperar esfriar para depois você colocar na sua forminha de gelo. E também o segundo passo para você fazer aí é você pegar, ralar o pepino e colocar uma colher de mel, misturar bem e colocar água quente e deixar esfriar também antes de colocar na sua forma. misturar bem e vamos colocar dentro da nossa forminha. A minha forma é essa aqui, ela é grande, tá? Eu não couro, eu coloco assim mesmo, tudo ali dentro e passo no rosto assim mesmo. Se você também quiser colocar babosa ou chá verde, é muito bom. Até mesmo a água de arroz é maravilhoso, gente! Façam isso que vocês vão amar! Aí eu estou colocando aqui também o chá de camomila e vamos levar à geladeira e deixar virar gelo. Vamos aplicar sempre uma vez na parte da manhã e uma vez na parte da noite. Gente, isso aqui é o melhor tônico que vocês vão passar e mais econômico e natural. Isso é uma técnica oriental que está dando muito certo já há muito tempo, principalmente para pessoas que fazem muita maquiagem, tampa bem os poros e serve até mesmo como um primer. Olha só como que ficou depois de feito. Fiz aqui as minhas bolinhas, né? Na verdade, são bolas grandes, mas você pode fazer super pequenininho. Sempre aplica mais ou menos no máximo 15 minutos no seu rosto, fazendo massagens faciais para também estar estimulando. A circulação da nossa pele, tá? Vamos aplicar por todo o nosso rosto. Você pode estar fazendo sempre um de manhã e o outro à noite e vice-versa. Então, use sempre uma toalhinha que vai escorrer um pouquinho de água e vai fazendo massagens faciais que você vai ver que a sua pele vai ficar magnífica. E se você usa maquiagem, você vai ver que a sua maquiagem vai durar muito mais e a sua pele não vai ficar oleosa. Próximo, eu vou estar fazendo aqui a minha massagem facial com gelo com o de pepino, que também é maravilhoso. Você pode passar no seu rosto, no seu colo e até mesmo nas suas mãos e na boca também. Depois que você fizer isso, você pode estar passando uma toalhinha para estar enxugando bem o seu rosto. Bom, meus amores, a dica de hoje foi essa. Vocês viram como que é muito simples usar o gelo na nossa pele? É maravilhoso, né? Eu espero muito ter ajudado a vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o seu gostei que é muito importante. Compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri